E aí pessoal beleza vamos ver quantos graus tá aqui 13 meu pai do céu a garganta já tá com os pés tá tudo gelado e bem-vindos ao meu canal sou João Miranda artista plástico artista digital pai de família tentando fazer o meu melhor aqui na terra olha isso meu pai do céu os dentes congelando bom lá para mais um vídeo é o seguinte eu tava fazendo uns trabalhos aqui tá tá fazendo uns peixe aqui eu vou colocar na como é que se diz no projeto que a gente tá fazendo e é o seguinte é tem umas coisas bem legal aqui no Clip Studio que eu queria mostrar para vocês só uma só rapidinho tá mas antes de dar continuidade ao vídeo se inscreve no canal ativa o Sininho compartilha o vídeo deixa o like certo que fortalece aí a gente beleza tem um seja membro também né você pode contribuir lá acho que é três e noventa e nove por mês alguma coisa assim é bem baratinho né quem gosta dos trabalhos e quiser assinar ali também é mas deixa o like aí que é super importante isso né o YouTube tá vendo e tá recomendando meu vídeo para outras pessoas certo então é o seguinte é que acontece o Clip Studio ele é bem ele é bem bacana porque ele tem uma comunidade muito grande né isso que eu acho que falta no Photoshop é a comunidade dele é isso aqui né o Clip Studio tá aí o que acontece aquele login bônus tá que é esse aqui eu já vou mostrar primeiro eu vou mostrar primeiro eu vou fazer uma compra aqui de um a sete tá o que que é esse a sete aqui e é e eles são olhos né são olhos você pode utilizar mas é mais puxado para o mangá tá eu vi como eu ganhei ali eu tenho meu Clip né eu tenho meu Clip Zinho aí pelo login bônus já vou mostrar então vou fazer a compra agora eu vou mostrar para vocês como é que é ó tá aqui ó minha conta né e aí tem uns planos aqui e tal é mas o que eu quero mostrar para vocês é como se compra né você vai em qualquer um deles tem alguns que tem que pagar por exemplo Clip tem uns que tem Gold tá aí ele vai abrir aqui ó ó ó aí você clica em comprar e vai abrir outra página e vai abrir outra página aí tá aqui ó tá quanto você quer comprar de Gold aqui ó comprar 500 Gold aí comprar e você põe cinco mil e quinhentos de Gold tá ó ó ó ó você põe quando você quiser tá aí vai no cartão compra aqui tal o número do cartão tal aí só vai ser compra tá certo aí você vai ter Gold eu já vou mostrar dos Gold também aí que acontece que são tem alguns itens que é bom comprar mesmo tá por dinheiro tal é mas tem muita coisa de graça entendeu é grátis então é muito bom então o que acontece aí por exemplo isso aqui ó e aí você vai pegar um trabalho né para agilizar isso aqui agiliza seu seu trabalho né são os glitter de olhos é um set de glitter aí que acontece é você vê ó que são três peças na verdade aqui né né aí você vai fazer o olho lá ele vai te dar todas as instruções aqui ó por mais que esteja em japonês né é você consegue é meio que identificar isso aqui quem desenha já sabe né como é que você faz aí por exemplo você faz aqui ó eu vou fazer ali para vocês ó é só umas peças né que se encaixa aqui ó entendeu aí você vai você faz o círculo fez o círculo né aí você faz uma uma auréola ali né um outro círculo ali ó que vai ficar aqui ó por fora certo aqui ó e aí o outro você vai encaixar aqui ó tá aí você você põe lá azul ó por exemplo aí ele tá falando ó põe azul aí colocou azul aqui ó aí vai encaixar aí depois você vai pintando ó de verde entendeu é facinho fazer isso aqui mas só que assim aqui tá pronto para você fazer isso aqui ó aí você tem que pegar o pincel é meio embaçado isso aí né aí depois ele fala aqui ó joga outra cor ó joga um rosa aí joga outro verde tá aí ele vai explicando aqui tá olá e aí tem é tem uns bruxes aqui e tal então vou comprar não sei nem nem nunca comprei isso aqui né a primeira vez que eu vou comprar no clipe studio você vem aqui ó tem um mil certo aí você vem aqui ó aqui ó check out now aí software que eu estude o pro ex né o pro e o ex ex é de um mangá né fazer mangá é animação tudo aí eu tenho mil né então vou comprar aqui ó e aí ele vai fazer o download vou comprar rapidinho e aí eu sei que tá baixando porque aqui ó os símbolos né olá aí aqui ó por esse símbolo aí tem um é um emoji aqui ó tem um emojizinho né parece um emoji né dando risada tá aí você vai vendo aqui ele vai baixar aí você vai no clipe studio entendeu enquanto ele tá baixando mas vem aqui ó login bônus eles estão distribuindo porque é aniversário né do do programa então vale a pena ó ó ó eu bateu aqui ó tinha batido esse aqui foi para esse aqui já hoje porque foi duas vezes ó aí tinha um outro desenho aqui foi para mil de novo opa vocês viram né ali aí ó acabei de ganhar mais 30 clipe aí vai até dia 8 ó então então vai até dia 8 aqui aí você vai ganhar bastante 880 quase mil aqui é então que acontece aí quando você ganha ele vai para cá direto é só você clicar aqui ó clico aqui e aí ele vai mostrar os itens que tem para pagar com clipe aí tem tudo isso aí ó vamos ver se já baixou aqui acho que já deve ter baixado é muito item você clica em popular assim ó para ver os melhores tal que o mais pessoal baixou que triaca meu irmão ó fazer gota de água fluídos ó eu tô falando baixinho porque eu acho que a francia você está dormindo lá com o peter aí por isso que eu tô falando um pouco mais baixo nossa eu olho lá fora olha as vaca que tem ali os boias aos cavalos meio pai do céu olha 10 clipe ó ó que eu faço isso aqui ó bruxo sai tamanho do bruxo e aí já vem o negócio já pronto né aí por exemplo é você pega um trabalho que precisa de por exemplo eu pego uma uma coleção de tenho que entregar em uma semana a pessoa tá com muita pressa e sei lá vou fazer uma coleção de peixe aí eu vou ter que usar esses bruxo aqui então já eu já pego já compro aqui ó ó ó e já compro e já deixo na minha biblioteca entendeu aí vou explicar para vocês como é que funciona já baixou entendeu rapidinho aí eu já deixo na minha a minha biblioteca quando eu quiser usar tá aqui ó tá vendo aí eles explicam aqui ó como é que funciona é japonês né é difícil entender eu não eu não entendo eu não sei nem qualquer o lado nem qualquer o mas por eu desenhar pintar então eu 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 meio que vou vendo por imagem né eu vou tentando entender o que eles querem dizer é mais ou menos isso eu vou lá tá vendo aqui ó correndo né a água quando você tá cheio de água lá vai para baixo né não vai para cima que ela ela vai caindo então aqui ó bem aqui ó tá vendo ó aí tem a parte escura assim como se fosse cair na água tal ó lá é bem bem interessante isso aqui é eu eu acho eu acho assim né que é tudo que vai te agilizar no trabalho é bom vai te fazer o teu trabalho fluir né então seu trabalho fluindo por exemplo você pegou a coleção uma semana tem que fazer 10 mil itens em uma semana o cara tá com pressa e aí João como é que tá tá acabou não acabou cara eu preciso para agora que eu tô com dinheiro aqui não sei o que eu quero subir a coleção não pensia qualquer outro site foundation tal é pô ainda não fiz porque porque eu tô é meio preocupado ali eu não tô conseguindo fazer as gotas tal acontece né eu tô conseguindo fazer um determinado do item a tá bom eu espero mas só que é ruim né o cliente tá com muita pressa então agiliza o seu trabalho tá o clipe estúdio tá clipe estúdio aqui é esse aqui né juntamente com clipe estúdio pain cara o clipe estúdio é muito bom por causa disso aqui o o photoshop também tem mas eu troquei né eu prefiro mais esse aqui eu achei mais mais intuitivo é intuitivo não sei eu gostei eu me identifiquei com clipe estúdio aí eu por exemplo esse aqui custa 20 clipe é um efeito né que ele dá olha que legal vou baixar também não vou tô perdendo nada tô ganhando né tá praticamente de graça né ó baixar baixou pronto e tá lá vai tá lá parece ser um brush né content id efeito pen ah tá é um é tipo um lápis tá isso aqui ó é lápis quando tem pen assim ó pen lápis beleza então vocês ficam ligados nisso aí aí vamos voltar lá vamos ver se tem mais alguma coisa né tem tanta coisa legal pra fazer chuva eu acho em brushing on minute é fazer chuva né em um minuto esse cara merece até um like aqui outro eu não sei se eu deixei like eu gosto muito da linha japonesa de desenhar porque eles como que eu posso te dizer para quem não conhece pintura é mais aquarelável é mais aquarela assim não sei as cores sabe o jeito que eles pintam assim que eles fazem os desenhos acho mais legal e eles não parece que não capricha tanto no detalhe ali tal mas tem muito detalhe entendeu é uns desenhos alguns assim é um pouco mais sujo quando eles vão fazer mais samurai essas coisas entendeu eu gosto mais desse tipo de desenho ó isso daqui eu não sei o que que é não tenho nem ideia a gente vai fazer o seguinte ó tradutor cara não sei aqui detectar idioma em português escova de chuvas em minutos na ok meu pai nunca que eu pensei que era isso bom de ame burashi ó tu viu de novo de novo bom de ame burashi bom de ame burashi bom de ame burashi Escova de chuva em minutos Dá para ficar o dia inteiro aqui, né? Zoando com o Google Tradutor. Estou brincando com o Google. Muito obrigado. Então, é Bondeame Burashi, certo? Vamos comprar o Bondeame Burashi. Cara, eu não sei se eu compro isso aqui. Brush 5. Acho que é brush. Pega isso aí. Vambora. Vamos comprar. Vamos comprar. Comprei. Sou um gastador de clipe. Tenho clipe para caramba ainda. Comprei aqui. Bondeame Burashi. Gostei do Bondeame Burashi. Olha, eu não vou ficar aqui. Eu sei o que é que eu fico baixando as coisas aqui. Olha isso aqui. Olha quanta coisa legal que tem. Ah, vou sair. Opa. Não, não, não. Tem que baixar primeiro. Esqueci. Enquanto isso, a gente vai no Clip Studio. No Clip Studio Painting X. O meu é o X. É o Clip Studio Paint X. Tá? Aí o que acontece? Eu estou aqui com o peixe. Isso aqui é só um esboço. Né? Depois eu vou fazer outra camada aqui. Pegar a caneta. Né? E eu vou fazer a produção dele aqui. Certo? É... Opa. Opa. Ah, eu estou ruim. Estava aquecido, rapaz. Pronto. É... Aí depois eu vou fazer com outro brush isso aqui. Então eu vou fazer a produção aqui desse peixe. Né? Isso aqui não é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui eu só coloquei esse arredondo pra... Pra ver onde que estava a boca dele, né? Na verdade. Aí eu tinha pegado uns peixes ali de referência. Né? E... Então na hora que você estiver trabalhando. Tá? Na hora que você estiver aqui trabalhando e tal. Você vai mexer naqueles brush lá, né? É... Tem um pen. Eu vou apertar o B. Aí ele vai ver aqui, ó. Meus brushes. Índia. Tink Pen, Índia Ink. Né? Eu tenho vários aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo que eu peguei lá. Olha isso aqui, ó. Que legal. Né? Tipo vários em um só. Esse aqui é da hora. Quer ver? Tem um. Esse aqui também, ó. Bacana. Olha. Tipo um... Mais aquarela, né? Você quer pintar alguma coisa? Pá. Aí você força. Você deixa mais leve, né? Aí você vai passando por cima de novo. Ele vai colorindo. É que tá em preto, né? Mas... Você pode colocar várias cores, tá? Ele é bem bacana. Isso que eu gosto, entendeu? Dessas coisas assim, japonesas, né? Que é... Olha lá. É meio aquarela, né? Aí você pode colocar opacidade, né? Menos. Ó. Ele vai rapidinho, ó. Mas o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui, ó. ADD Subtool, tá? Que aí eu vou baixar... É... Aqueles... Aqueles itens, tá? Que são pagos. Tá tudo aqui. Ó. Da água. É isso aqui, ó. Vamos ADD pra paleta. Vamos. Tá aqui, ó. Ó. Já foi. Certo? Ele tá aqui. Aí você clica. Pega a caneta, né? Aí você aperta aqui. Ó. Vamos deixar ele grandão. Ah, ele vem água ali, ó. Entendeu? Ó, que da hora, hein? Que cor que tava aquele lá? Eu não vi. Ó. Você puxa, ó. Aí ele faz a gota. Entendeu? Olha que legal, hein? Agora vamos dar uma arrumada nisso aqui. Ó, aqui, ó. Como é que é, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Pera aí. Ó. Aí, ó. Já saiu a gota, ó. Perfeito, ó. Aí, ó. Vou fazer outro layer aqui. Aí você pode ir mudando aqui, né? Mexendo aqui, ó. Na água. Tá. Vamos colocar uma outra água aqui. É... Branca, não. Vamos colocar... Deixa ela preta. Ó. Vamos colocar um azul. Aí, que legal, ó. Já fica uma gota. Muito legal, né? Ó. Você puxa, né? Você pode fazer com o mouse. Eu tô fazendo com o mouse. Agora, com a caneta. Ó. Tá. Isso tem que ser meio rápido pra fazer, ó. Ó lá. Entendeu? Se você ficar meio arrastando, ó. Ó. Ele demora muito pra fazer. Então, tem que ser meio rápido, ó. Ó. Que da hora isso aqui, né, meu? Muito louco. Ó. Água verde. É... Vou colocar água amarela. Aí, ó. 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 Tem... Não, isso aqui não pega. Tem que ser brush mesmo. Só aquele brush. Olha que legal, hein, cara. Nossa, muito legal. Agora, eu vou colocar a nossa Bitool. Um outro aqui. Aqueles... Aqueles outros que eu baixei. Esse aqui. Vamos ver. Já foi aqui, ó. Olha que legal isso aqui, hein. Olha que interessante, né? Dá pra fazer umas gotas também. Alguma coisa assim. Vou colocar em 10. Olha que legal, hein. Caraca, que brush, hein. Olha. Meu pai, olha isso, cara. Dá pra fazer uns puta desenho louco. Ó. Calma aí. Vamos fazer aqui. Nossa, que pincel legal, viu? Se você puxar rápido ainda, ó. Aí, como ele vai, ó. Olha isso. Nossa, que bacana, hein. Adorei esse pincel aqui, ó. Ó. Né. Ou então fazer uma coisa mais rápida. Ops. Opa. Olha aqui. Nossa, muito bacana. Você tem que fazer mais rápido, entendeu? Não fazer assim muito devagar, ó. Aqui, eu vou explicar pra vocês, ó. Ó. Você vem aqui, ó. Por exemplo, você pode ir. Ó. Na verdade, aqui, ó. Aí, ó. Ele tem uma pegada diferente, ó. Esse pincel aqui é muito, muito legal. Fazer a barbatana, ó. Caraca. Muito show, hein. Gostei, cara. Gostei pra caramba. Vamos ver os outros aqui, ó. Ó. Dos olhos são esses aqui, ó. Tá. São esses cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá. Aí, aquele outro lado que eu baixei por último é esse aqui, ó. Aqui, na verdade, a Subtool, né. Você pode ir, ó. É. Você pode adicionar, né. Por ali. Então, por aqui também. Aí, criar uma cópia, né. Aí, você vem aqui e você coloca o nome, né. Que você quer, entendeu. Tá. E você vai colocando os pincéis dentro. Eu vou procurando aqui. Eu gosto de ter um monte de pincel. Aí, na hora que eu tô meio perdido, eu faço isso aqui, ó. Abro. Pego o pincel que eu quero, né. Que eu quero fazer e vou testando, né. É que, na verdade, visualmente, visualmente, a gente artista, a gente olha aqui. Aí, aquele ali é da gota, ó. Entendeu. Eu já sei qual que é. Aí, esse aqui é aquele pincel novo, ó. Tá. Vou colocar ele em oito. Ó, que legal que fica. Né. Então, eu já... Vai pegando a prática, entendeu. A nossa artista é assim. É meio visual. Se você quiser, você pode abrir ali. Né. Se você quiser, é deletar. É a selecionada, subtua aqui. Deleta. Tá. Aqui é tinta, né. Como se fosse tinta. Aí, tem outros aqui, mas o intuito não é esse. E é isso, né. Você vai acrescentando ali. Vai utilizando quem usa mesa digitalizadora, né. Depois vai colocando ali, vai testando, entendeu. Antes de fazer a line art final, né. Aqui, ó. Nossa, gostei muito desse aqui. Parece que ele desliza mais, entendeu. Esse aqui. Ó, bom pra caramba, ó. Nossa, adorei. Adorei, adorei esse pincel aqui. E é como se você estivesse pintando também no papel, né. Ele tem uma pegada diferente, esse pincel aqui. Esse aqui, né. O da água. Né. No caso, aqui, ó. Ele já é diferente daquele ali. Né. Desse aqui, ó. Tô fazendo com o mouse, tá. Ó, com o mouse fica feio pra caraca. E ele tem uma pegada diferente. Então, é isso, tá. Vocês que vão trabalhar aí com o Clip Studio, tá. Opa. Ah, esse aqui. Aqui eu já vou fazer a arte mesmo. Vocês que vão trabalhar com o Clip Studio, aí se atentem nisso, tá. Tem essa parte aí bem legal. Outra coisa também pra vocês corrigir ali. Tá. Isso aqui, ó. Correction. Pode ativar tudo, né. É o ângulo. Eu ativo tudo isso aqui. Aí, pra ficar um pouco mais seguro, que minha mesa é muito pequena. Aí, eu venho aqui, ó. Ó. Pós-correction. E estabilização. Eu deixo sempre 20 todos. Ó. Que ele já sai até um risco melhor, né. Tá. Aí, depois, se eu precisar apagar, eu apago. Né. Mas ele já dá uma corrigida ali pra mim na hora. Aqui, ó. Aí, ele já dá uma corrigida ali. É, aqui, ó. Ó. Aí, depois, eu só venho na correção ali do... Da borracha, né. Vendo com a borracha aqui, vou apagando. E aí, vou fazendo minha line art, tá. Então, é isso aí. Utilizem o Clip Studio e baixem aí, né. É. Muito bom. Muito bom. Aplicativo muito bom. Tem muita coisa legal. Tem 3D também, ó. Tem muita coisa 3D, tá. O 3D dele é... Aqui. Não. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Isso aqui tudo é o 3D do Clip Studio. Os materiais, né. 3D aqui, ó. Aí, você pode colocar ele aqui. Vamos ver. Ai, meu computador é... Meu computador é top. Toma cuidado com o seu PC aí. Pode queimar o seu computador. É pesado pra caramba isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu joguei ele ali, né. Esse ambiente, tá. Aí, você pode trabalhar com ele também, ó. Aí, você movimenta, né. Aqui, ó. Tá. Isso aqui são os controles, né. Onde que você pode mudar, tá. Toma cuidado aí também, ó. Que ele... Senão, ele desfoca muito. Tá. Ó. Pode virar a imagem. Fazer um monte de coisa. Depois, você salva em PNG. Aí, depois, coloca na ilustração. Pronto. Voltou. Tem a noite aqui também. Tem algumas coisas. E lá no Clip Studio, né. Aqui, ó. Olha como ele é pesado isso aqui. Tomem cuidado. Eu tô falando sério. O computador de vocês vai travar. E aqui tem muita coisa 3D. É só você colocar aqui 3D. Só coloca 3D e vai embora. Beleza? Então, é isso. Utilizem aí o Clip. Façam login. Baixem tudo que vocês gostarem, quiserem. Vocês viram que eu descobri um novo pincel, né. Esse pincel, eu vou fazer line art com ele. Gostei muito. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Tô ocupado aqui com a coleção. Isso daqui vai entrar na coleção também. Esse aqui. A piranha. É uma piranha. Esse daqui é o Tucunaré que eu tô fazendo. Ó, que legal. O Clip Studio também dá pra você... Esse daqui é já line art. Vou deixar. O Clip Studio não tem... Ele é infinito. O Ctrl Z. Então, você pode fazer o trabalho. E dar Ctrl Z. E depois... É... Ctrl Shift Z. Ó. Viu? Ctrl Z. Ó. É... Ctrl Shift Z. Ha, ha, ha. Ah, adoro esse programa, cara. Muito bom, né. Tomem cuidado. O PC de vocês vai travar. Porque meu PC aqui é top, né. Aí... Eu consigo fazer essas... Essas estripulias aqui. Deixa eu ver a densidade. Tá ok. Ah, é aqui. Tá. Pronto, apaguei. Aí vou começar a line art. E vambora. Beleza? Vejo vocês depois. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Nossa, eu tô na escuridão total aqui já. É... Façam de bom uso, né. O Clip Studio. Que ele é bem bacana o programa. E... E vale a pena. Beleza? Então é isso. Valeu, galera. Até mais. E... Vamos trabalhar. Até mais aí. E aí...